Música Paciente na conua sala VIP, Afonso Gomes, Amanhusisadozo Sebastião Gomes, tem que baixa e a sala isolamento. Paciente Afonso Gomes, o idade hitunulure sinhá, Hanesan Amanhusisadozo Sebastião Gomes, a laula tratamento e a sala isolamento, hospital nacional Guido Valadares, tamba moras pulmão, o foan. Família paciente José Afonso Gomes, neberezeita pública, ni identidade, ba público hateten. Saudoso Sebastião, ni aman, moras, tamba sofre infecção pulmão. Ni hateten lolos ne Afonso Gomes, alo tratamento, ka baixa e a sala especial ka VIP, mai betambafatin VIP ni a paciente na conu. Nune, obrigado Afonso Gomes, provisorio baixa e a sala isolamento. Ia lorantolo nulo resenida fulan maio, parte rusi comissão, comitê 12 de novembro, no membro governo balun, hakatonaba e hospital refere, rodejare diretamente condição saúde Afonso Gomes, nian. Afonso Gomes, sai husi ni helafatin, iha loron ruanulu resenjitu, no halotratamento e hospital viqueque, durante lorontolo. Transfere husi hospital internamento viqueque, iha lorontolo nulo, fulan maio, tinan rihunrua, ruanulu resenrua, no Afonso baixa e hospital nacional, durante loron rua ona. Konaba Afonso Gomes, ni historia moras, diretor clínica hospital, sedaukbele foco comentario, tamba se ocupado hela. Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.